Esse dia eu peço desculpa pra vocês, não deu pra mim abrir live Por motivo de forças maiores Não tinha luz aqui onde eu moro E não deu pra me fazer a live pra completar com a virada do tempo aqui no Rio Eu estou com a garganta não muito legal, tá? Vou tentar evitar falar muito Vamos começar a jogar Lembrando, quem quiser participar, ficar à vontade Só se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like Valeu galera! Então vamo que vamo Tá Michael, Xande, salve pra vocês Desculpa aí pela voz, tá? Deixa eu compartilhar aqui Tchau! Lembrando aí, tá? Sala personalizada Batendo aí Pessoas assistindo a live, tá? Lembrando que a live tá sendo transmitida no meu canal Aqui no YouTube Na Omelete Arcade E na minha página oficial do Facebook Playboy Elite Stream, tá? Pra vocês verem, minha aparência já não tá muito legal Tá bom? Que eu tô forçando muito a voz Mas eu vou evitar de falar É... Só me fugiu um negócio aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu lembrar Quem quiser me seguir no Instagram Nas redes sociais é só colocar Playboy Elite Wonderline Oficial, tá bom galera? Vamos deixando o like, tá? Quem quiser jogar Vou tá chamando Calma aí Agradecer a todos aí Do Nelete Arcade também, tá? Quem quiser se inscrever no canal É só ir lá no YouTube Colocar Playboy Elite Gamer, tá? Tô com a garganta ferrada Tô com a garganta ferrada E agora eu tô segurando aqui Eu tô com a garganta ferrada 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 Vamos aí galera Deixa eu mandar um abraço aqui Família, Fifar e Thiago Mandar um abraço aí pro Xande Se inscreva no canal LW Xande Elite Desculpa aí galera Manda um abraço pro Carlos Infixa Mara Elizabeth Porroy Salve Xande LW Xande Elite Se inscreva no canal aí ó LW Xande Elite Meu moderador Kefren Lima Michael George Free Fire Geisa Fala aí Salve Geisa Luiz Fernando Fala aí Xande Tá aí na live Henrique Henrique o maluco do vlog Henrique tem que me adicionar Meu link tá na descrição aí do vídeo Da live valeu Só colocar Playboy Elite Tô Tô com a garganta ferrada Eu vou evitar de falar muito Tá Geisa Eu não sou de dar presente não Tá cara Quem vai querer jogar isso Tô com a garganta formada Eric O maluco dos vlogs Fala aí ô Eric Coloca aí ô Playboy Elite Tá Meu nick no Free Fire é Playboy Elite Tá debaixo do meu personagem aí ô Quem quiser Valeu Xande Quem quiser Curtir minha página no Facebook Sabia cara Na moral Deixa eu fazer uma parada aqui Rapidinho Não é Coréia do Santos Salve Tô esperando Eric Não apareceu nada para comer aqui ainda não Se inscreva no canal Não apareceu nada para comer ainda não Pegou o pacote Brian? Menino sem noção fala ai To off não cara to online Calma ai Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Não pô Fiquei já um tempão sem fazer live Entendeu? Eu fiquei um tempão sem fazer live Fiquei uns dois dias sem fazer live Fazer pelo menos uma horinha Se eu não der muita atenção pessoal Desculpa mas não to legal a voz não ta legal O Eric se inscreve no canal Tu se inscreveu no canal? Tu ta pedindo para aceitar mas tu se inscreveu? Ativa o sino e deixa o like A live é para os inscritos Lembrando se bater uma quantidade ai legal de pessoas assistindo a live A gente vai fazer a sala personalizada Estrela personalizada Hmm Ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho e deixe a like. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Valeu, E aí 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 Alexandrinho Eu vou botar o diamante Eu vou botar o diamante Os clientes eu te dou amor Beleza, beleza Eu vou comprar o passe Vai vir do meu diamante Vou botar cinquenta Vou comprar o passe Sábado Vou comprar o passe Sobra quatro de... Seiscent Fala aí, beleza Vou comprar o passe Deu presente Aí o passe esta manhã vem voltar Vai comprar o passe Que espécie Tô com um desemblema Tô com o... 80 Ó o cara aí ó Tava com vocês aí ó Vou tentar pôr o carro Qual a câmera aí, mãe? Eu tô com 80 Tá Eu pulo Fala, Lip Game, salve Vai vir E a garganta não tá muito legal Não, galera Quem tá no grupo lá vir Tá marulando Ele tá correndo de fama Tá bom Eu não ia nem fazer live Mas quando eu fiquei dois dias sem fazer live Eu vou fazer... Tô fazendo essa, tá? Eu não sei como vai ficar amanhã Até a minha fusão no MIA Tu pode ver que não tá muito legal Se você quiser He's всё É a garganta man É isso Americano É isso É isso É uma qualcosa Mas tu faz assim gente, não tem que dar. Vou dar pro Eric também, porque tu já ganha a mochila do dragão, tá? Entendeu? Espero que não ganheu presente ainda. Alexandrinho. Ele tá ouvindo. Ele tá na live. Então, pô. Você, Alexandrinho. Fala, fala. Agora é mais lá. Andai, preguntei. Tem tudo coca lá, gente. Andai. Andai, tem tudo coca lá. Andai. Tem tudo coca lá. E aí, a gente vai brincar. E aí, tem tudo coca lá. E aí? Vai fazer o maior barulhão na live. Costa, Costa. Asa de live. O Playboy dormindo. Só cerca. O Playboy dormindo. 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 Eu vou atacar. O cara está de grosa. O Playboy dormindo. 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 Tem gente aqui, se a gente tem 40 minutos de um ponto de usar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, te salvei, hein? Te salvei, hein, Xaudre. Já era pra tu ter morrido o tempão, hein? Tá, deixa eu limpar o pessoal aqui, pro que mandaram a solicitação, o Eric mandou. Calma aí, rapidinho. Calma aí, não me chama agora, não. Pedro, não me chama agora não, Pedro. Calma aí, rapidinho. Calma aí. Calma aí, rapidinho. Caraca, pessoal, não me chama, cara. Não me chama. Calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho. Calma aí. Calma aí, rapidinho. Amém, mecha-maí! Amém, mecha-maí, lipe! Cadê o lipe que tá aí na live? Quem vai me chamar aí? Me chama então aí! Quem vai me chamar aí? Quem vai me chamar aí? Me chama então aí! Menino sem noção, teu nick é qual? Aceita aí! Vambora! Pode começar! Bora! Vambora! Passa! Vambora! 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 O que é isso? Se inscreve no meu canal no YouTube, tá? Eu sou o YouTube. Minha live tá sendo transmitida no Omelete Arcade. Mas principalmente no meu canal no YouTube. Playboy Elite Game, tá? Só se inscrever. Playboy Elite Game. Se inscreve lá, ativa o sininho e deixa like. Se bater a galera lá na live vai tá rolando sala personalizada. Valendo o prêmio na sala. Bora playboy. Vou pegar meu mapa. O que é fazer esse barulho? Vou pegar meu mapa. 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 Vamos lá. 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 Ninguém quer eu ir pra cá. Pra que eu vou ficar rushando? Deixa passar, chegar nos 20, 18. Aí sim. O que eu tô entendendo desse jogo é isso. Quanto mais você ficar vivo, porque tu matando um ou dois ou três ou um, tu vai ganhar ponto. Aí. Aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Quanto mais, quanto mais tu ficar perto da safe e cair em lugar que não tem ninguém, melhor, pô. Ah, eu peguei a moto que eu ia salvar lá, mas não deu tempo. E aí, vamos lá. 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 Tchau. 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 Vai, vai, para. Tchau. 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 O cara me acertou, tá de sacanagem. Tchau. 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 Jogar uma solo, vamos ver. Tchau. Fala Coringa Coringão. Fala igreja. Ferrou a moto, não sai daqui mais. Beleza, Coringa? Pode sim Quem tiver do Omelete Arcade e quiser partir Pro meu canal Só colocar no Youtube Playboy Elite Game, tá? Fala Bruno 4 Oi, beleza? Vem pro meu canal Playboy Elite Game, tá? No Youtube, só colocar Playboy Elite Gamer, tá? Separado É o que eu falo com os caras, os caras ficam na sede de matar Pra jogar comigo, vai pro meu canal Playboy Elite Game Se inscreve, ativa o sininho e deixa like, tá? Ah, isso aí, a gente sabe como é que é, né? Falou de sorteio Lota, falou em sala personalizada Lota O que eu falo com os caras? Não é baratoную? Falou de sorteio Lota, falou loco com os caras ficêm Passos no 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 eBeb Eu sei quem é, e eu sou inscrito no canal dele também. Obrigadão. O que eu falo? Olha o que eu vou falar com vocês. Vou ficar aqui. Já morreu dois. Vou tomar meu café tranquilão. Vou ficar tomando meu café aqui tranquilão. Valeu, obrigado. Hanqueada, Coringa. Hanqueada. O que eu falo? A maior que eu falo? O que eu falo? Timento. Timento. Tem um diamante, sim. Tá mesmo, Coringa. Tô com a garganta ferrada. Ó. Tô tomando café. Já morreram 27. Tô aí, tranquilão, vivo ainda. Fala, Game Marcos. Esconde o dinheiro do armário. Valeu, Game Marcos. Tô tomando café. Tô no gás. Tô tomando café. Tô no gás. Tchau. 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 Coringa, fala com ele como funciona a live do Playboy. Tchau. Tchau. Agora eu vou. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 porra, tá lotado de gente aqui, Joaquim valeu o coringa 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 eu vou jogar valeu o coringa o coringa o coringa valeu o coringa valeu o coringa valeu o coringa valeu o coringa o coringa valeu o coringa valeu o coringa valeu o coringa o coringa valeu o coringa valeu o coringa o coringa valeu o coringa valeu o coringa quem tá na live me chama o coringa valeu o coringa 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 o coringa